A Calhete e as Capelas Capelas de Punta Delgada Qual vai ser a melhor delas? Capelas de Punta Delgada As Capelas de Acalheta São terra e pescadores Têm em boa silhueta São as terras dos atores Têm em boa silhueta São as terras dos açores Meu amigo Luciano És homem de grande fama Eu sei que és açoriano Amigo a ti ninguém te engana Eu sei que és açoriano Amigo a ti ninguém te engana Eu nasci mais para o norte Tu nasceste aqui no sul Diz-me qual é a tua sorte Neste paraíso azul Diz-me qual é a tua sorte Neste paraíso azul Eu não quero brigar contigo Onde aprendeste a cantar Oh meu amigo do peito Oh meu amigo do peito Se tu queres é desgarrar Paraíso Paraíso tens bom jeito Paraíso tens bom jeito Nós somos os dois Nós somos os dois Nós somos os dois os artistas Cantas com muito jeito Cantas com muito jeito Azul Azul é o céu destas ilhas Como me aprendeste Como me aprendeste a cantar Se foi à luz das tuas velas Oh se estavas a namorar Oh se estavas a namorar Se foi à luz das tuas velas Oh se estavas a namorar Nasci num berço de ouro Já vem de grande geração Gosto de cantar meu calor Esta é minha devoção Gosto de cantar meu calor Esta é minha devoção Gosto de cantar Nestas lidas das cantigas Vamos os dois terminar Dar o abraço às raparigas Para elas nos honrar Dar o abraço às raparigas Para elas nos honrar Dar o abraço às raparigas Para elas nos honrar Filhos de pais portugueses Aqui já nos terminamos Amigos até outras vezes Aqui já nos terminamos Amigos até outras vezes Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau Obrigado.